Fala pessoal, como prometido aqui, aqui é o segundo vídeo sobre ferramentas. Aqui já é ferramentas já para intermediário e profissional. Como eu tinha mencionado no vídeo passado, não é obrigado você ter essas ferramentas logo de início. Eu mesmo fui comprando de acordo com o tempo. Logo no início você não vai ter tanto dinheiro para poder comprar. Então você pode comprar uma por mês, ou uma a cada dois meses. A primeira que eu comprei foi a parafusadeira, que é necessário para você parafusar algumas partes da estrutura. Então foi a primeira que eu adquiri. Aqui eu comprei nova, no Mercado Livre eu acho que deve estar R$ 250, não sei quanto está hoje. Mas essa marca aqui foi a que eu achei melhor, já tinha pesquisado sobre ela. Achei melhor essa marca aqui. Ela vem com uma bateria fixa, ela não é removível. Ela tem um carregador e ela aguenta bem o serviço. Usando ela deve durar em torno de umas 4 horas usando direto. Então é uma que eu recomendo. A minha segunda ferramenta que eu comprei também foi da Vesco. Foi a minha lixadeira. Como eu comecei a fazer alguns pés de madeira, precisava de um acabamento melhor. Então eu comprei essa lixadeira. Para poder lixar e depois pintar. Então é necessário. Comecei a fazer esses pés de madeira aqui, então é necessário ter uma lixadeira. Você também pode fazer, lógico, na mão. Pode lixar na mão. Porém, para agilizar o meu trabalho, eu preferi comprar a lixadeira. E economiza o tempo. A minha terceira ferramenta, no caso, foi o meu kit de ferramenta. Com esse kit de ferramenta aqui, essas duas maletinhas. Vem com praticamente todas as ferramentas que a gente precisa. Estilete, martelo, as chaves. Então, se você puder e tiver como comprar, eu recomendo você ter esse kit de ferramentas aqui. Eu comprei também pela internet. Que é bem mais barato. Eu acho que esse kit saiu aqui por R$ 150,00. Só que eu comprei o kit completo. Vem 350 peças. E ele é um pouco mais caro. Acho que foi R$ 300,00, se eu não me engano. Veio com essa outra caixinha aqui. Que é a chave de boca. E é necessário para alguns parafusos, né? Se você for fazer reforma, algumas estruturas vêm com parafuso. Então, é necessário você ter esse kit de ferramenta aqui. Que vai para... Você encaixa aqui e vai em lugares mais profundos. E uma chave como essa não vai. Que é uma chave de boca. Então, você vai precisar de uma chave que ela vá mais profundo. Essa ferramenta aqui é também essencial, né? Para quem já é intermediário. Quem é intermediário, quem não está mais usando a pistola manual. Aquele grampeador do grande, né? Para fixar as estruturas. Ele adianta muito o trabalho. Porque para quem está iniciando, está usando o martelo, o prego e a grampeadeira manual. Demora muito. Então, aqui ela vai economizar muito. Uma estrutura que você demora 4, 5 horas para fazer. Com um compressor desse, você vai demorar no máximo 1 hora. Você já tem na prática que vai demorar no máximo 1 hora. Então, aqui você consegue o compressor que é usado. Mas, na internet, eu já vi até de 500 reais um compressor de ar desse. Esse aqui é da marca Schamperini. É 21 litros. Pequenininho mesmo. Dá para você já iniciar. Eu mesmo quem faço a manutenção do meu compressor. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu mostro a vocês como é que faz a manutenção. É super simples. Dá para vocês fazerem em casa mesmo. Com pequenas dicas, vocês mesmos conseguem. Mesmo que vocês nunca tenham mexido num compressor como esse, vocês conseguem fazer. E aqui, eu comprei também pela internet. Foi 20 reais pela Shopee. Essa mangueira, que é de 10 metros. Que é para poder engatar no compressor. Encaixa na pistola. Aqui, você consegue fazer a fixação do tecido. Aqui, como ela é 10 metros, então você consegue ir até um pouco mais longe. E deixar o seu compressor mais distante de você. Porque, como ele trabalha com ar comprimido, o ideal é que ele esteja o mais distante de você. Eu optei por deixar ele sem a capa, porque aqui é mais aberto. Aqui é um pouco mais ventilado. Mas o ideal é que o seu compressor esteja uma capa aqui. Que ele traz o ar, ele direciona o ar aqui pelas palhetas. E ele não esquenta tanto. Só que como aqui, essa parte aqui é mais aberta, eu preferi deixar ele dessa forma. E agora, por último, foi a minha serra tico-tico, que eu tive que comprar. Porque eu comecei a fazer, como vocês veem ali no fundo, aquela estrutura da opala, da poltrona opala. Ela precisa de um contorno. Que não dá para fazer com uma serra normal. Ela precisa de um contorno com a serra tico-tico. Então, você vai ter que fazer esse contorno aqui. E tem que ser com esse acabamento aqui. Então, era necessário eu comprar. Era necessário eu ter comprado, adquirir essa serra tico-tico. Além dela, precisa também para fazer esse contorno aqui. Do pé, para fazer esse contorno aqui. Precisa de um acabamento melhor. Então, precisa também da serra tico-tico. Então, para você que já é intermediário, você já entende do assunto. Essa ferramenta aqui é essencial. Você faz várias estruturas que precisam de um contorno, De um corte mais acentuado. Só a serra tico-tico que vai poder fazer esse serviço. Já a serra de bancada, ou aquela serra mármore que eu tinha apresentado no outro vídeo. Ela faz mais o serviço com os cortes lineares, os cortes retos. Então, precisa de um corte curvado, um corte acentuado. Precisa de uma serra tico-tico. Então, essas são as ferramentas mais intermediárias, mais profissionais. Como eu falei no vídeo, não é necessário você adquirir agora, no momento. Você pode ir comprando uma por mês. Uma também das ferramentas que você pode adquirir logo de cara, se você quiser, É a máquina de costura. A máquina de costura que eu uso é aquela ali. A máquina de costura cinja é da preta. Ela costura couro, costura corino. É uma máquina até... Pô, eu comprei usada, né? E essa bancadinha dela foi eu que fiz. Então, fica mais fácil você comprar ela usada. Na internet, com certeza deve ter. Se você não conseguir encontrar na internet, Tem pessoas que trabalham só consertando e vendendo esse tipo de máquina. Então, você pode comprar na feira também. Se ela tiver com defeito, você compra ela com defeito. Com certeza vai ser mais barato. 100, 150 reais e manda consertar. Foi o caso dessa daí. Foi uma pessoa conhecida a mim que comprou, acho que foi 30 reais. Comprou em um ferro velho. Gastou, acho que não foi nem 50, foi 60 reais, não sei, pra consertar ela. Ela saiu muito barato. Então, eu comprei porque era necessário. Mas, como eu mencionei no vídeo passado, Caso você não queira comprar logo de cara, Você pode mandar uma pessoa costurar. Então, assim, fica a dica pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o like. Ativa o sininho pras notificações. Porque eu vou ficar postando sempre, sempre vídeo aqui de dicas. Inclusive de ferramentas também. E deixa no comentário aí alguma ferramenta que você ficou na dúvida. Que eu tiro as dúvidas de vocês aí no comentário, tá? Valeu, fica um abraço aí pra vocês.